E olha só, pessoal, a gente vai agora com mais informação do setor policial. É o Henrique? Então deixa eu virar pra cá, diretor. Deixa eu falar com o Henrique Neto. Oi, Henrique, é com você. Tá no jeito ou não dá? Opa! Problemas técnicos novamente. A gente vai trazer informação do setor policial com o repórter Henrique Neto, que está nas ruas de Três Lagos, cobrindo aí, trazendo toda a informação. Já trouxe a informação, inclusive, do roubo que aconteceu no centro. Agora sim, tá ele aqui posicionado. Henrique, é com você. Pois é, Israel. Deixa eu contar aqui uma historinha rápida. O pessoal tem um hábito aí de anunciar na internet um veículo pra vender, um carro, uma moto e tal. E isso aconteceu aqui em Três Lagos, através desses aplicativos, através também desse desapego aí das redes sociais. E ontem não foi diferente. Uma jovem anunciou aí que tinha uma moto pra vender. Aí, de repente, um rapaz interessou. E quando ele entrou em contato pra ver ali o que poderia comprar, o valor do veículo era de R$ 14 mil. Esse tipo de golpe, vou falar aqui, mas já foi falado. Presta atenção pra não cair em outro. Pois bem. E aí, então, o rapaz entrou em contato lá e apareceu um tal de Felipe, como sendo o representante para a negociação. Aí negociou a compra da... A vítima negociou a compra da moto com o Felipe, dizendo que poderia ir até a residência da moça pra retirar a moto. E quando o rapaz foi, fez ali um depósito de R$ 5 mil e procurou, então, a pessoa pra ir lá pagar o restante e pegar a moto de volta. Sabe o que aconteceu? Os dois descobriram que tinham caído no golpe do tal Felipe. O tal Felipe, na verdade, era um golpista. Ele enganou o rapaz e enganou a dona da moto. E aí, ambos foram até a delegacia. E agora a polícia civil tem todos os dados. Tem a conta lá pra quem foi feito o pix dos R$ 5 mil para, então, descobrir o que aconteceu aí. Mas vai dar trabalho pra polícia. E pode ser que chegue até esse indivíduo. E pode ser que devolva esse dinheiro, mas também pode ser que não. Então, na dúvida, o melhor é não ultrapassar os limites. Quer comprar um carro? Quer comprar uma moto? Procura uma loja. Procura uma agência. Procura uma garagem. Procura procedência. Faz uma pesquisa antes de qualquer coisa. Ou, então, se vai comprar de terceiro, procura primeiro ver, conversar e ver certinho ali se o negócio é verdadeiro. Não vai entrando em qualquer barca. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque a coisa não é fácil. Dinheiro não tá fácil pra ganhar e muito menos perder assim, né? Ô Israel, eu gostaria de fazer um convite aqui também aos colegas, dizer que hoje, às 23h55, terá início, então, o simulado, que você já falou aí, dessa situação. E hoje nós teremos uma, daqui a pouco, às 22h, uma coletiva da imprensa já para as preparações. Três Lagoas já vive esse clima aí, desse trabalho que a polícia vai fazer aqui na cidade de Três Lagoas, que é o combate ao cangaço, o novo cangaço, que são esses bandidos que migraram lá do norte e nordeste, para que a nossa região fizeram vítima em Araçatuba e coisa e tal, e Três Lagoas vai se preparar, como também todo o Mato Grosso do Sul. Eu volto com você. Um grande abraço.